Várias ocorrências foram registradas aqui no 21º Batalhão da Polícia Militar entre o dia 23 até este feriado de Natal. Nós conversamos com o 1º Tenente Elton que falou do histórico dessas ocorrências. A Polícia Militar tem um final de semana bastante movimentado nesse período natalino. No sábado atendemos algumas ocorrências, sendo duas ocorrências de dirigir sob influência de álcool que vieram ocasionar acidentes. Tivemos ainda no sábado uma ocorrência de violência doméstica, onde uma senhora e o seu convivente entraram em vias de fato, onde a senhora veio atingir uma criança e um idoso com um cabo de vassoura. Posteriormente, no domingo, tivemos também uma ocorrência de violência doméstica registrada, onde a vítima foi agarrada pelo pescoço e em seguida o agressor também pisou no pescoço da mesma.